BOOM DJ Guga e DJ Ibis Já sabe que é hit Cuidado com a Tati Avisa ele aí Avisa Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati DJ Jonathan Souza Qualidade insuperável Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Que ela tá Ele se apaixonou pela pessoa errada É se eu conheço Avisa ele aí Eu já te falei que ela não é pra você Se eu te contar você vai se arrepender Se eu te contar você vai se arrepender Mas eu vou contar porque tu é meu amigo Tu tá amando sozinho Tu tá amando sozinho Cuidado com a Tati DJ Jonathan Souza Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Que ela tá Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe abrir seu olho malandro Chama Se o conselho fosse boa ninguém dava Vem dia Se é mais uma Tu não tem jeito Tu já sabe que é hit Ele se apaixonou pela pessoa errada Avisa ele aí É mais uma pro Brasil